Maravilhosa! Essa música que você cantou faz parte do seu novo projeto. Isso. E eu quero saber tudo sobre esse novo projeto, as novidades que estão vindo. DVD, isso aqui é a LPSU do Brasil, dia 14 de abril em São Paulo. E aí vai cantar os sucessos da carreira, matar todo mundo do coração. Eu fui lá no início da carreira, lá no começo. DVD, São Paulo, antes disso, né? Aí vem até aqui hoje, sabe? Até hoje. Então tem muita coisa legal. Tem, amor, porque você tem conteúdo, a gente sabe, e vai ter performances, coreografias, babados. Gente, você sabe fazer, né? É isso. E eu quero aproveitar o nome dessa música, que é Dançando e Beijando, pra chamar mais um quadro aqui no TVZ. Então agora chegou o momento de você dançar. Vou fazer aqui um Poketoker, Poketoker, Poketoker. Vocês escolhem. Vai ser um pouquinho diferente. Teremos um Dança com a Joelma, um Joelma Toker. Que porque muito antes, gente, muito antes de viralizar dancinhas no TikTok, essa mulher que já arrasava nas coreografias, todo mundo queria sair dançando o cavalo manco e rodar e jogar cabelo, né? Nós temos aqui um ícone do Brasil, da dança, né? Que todo mundo ficou louco porque você postou um TBTzão. Lá de 1999. 1999. Inspirado nesse clássico da música brasileira, roda o VT pra gente. Nossa, ficou muito bom esse vídeo. Esse look lindo. Cara, aí perguntaram assim, você não estava de bota aí não, gente? Não estava de meia? Não tinha grana para comprar bota não. A gente inventava um negócio de uma meia, né? E hoje tem 300 milhões de quantas botas hoje você tem. É sim, aí a gente coloca a criatividade para fora, né? E aí fica tão bom quanto. Não, e hoje a tendência é usar meia também, assim. Exatamente, né? Quem fez aí, ó? Quem criou a tendência de colocar meia e fazer de bota? Não tinha, não tinha verba. Quantas botas você acha que você tem hoje no total? Ah, eu não conto porque todas as vezes, quase toda semana tem uma nova, aí eu conto e vai embora a contagem. A apresentação de botas. E vamos ver agora, né? A música que a galera escolheu para a gente dançar, batendo o cabelo. Você acha que foi Shakira, Michael Jackson? Você acha que foi Michael Jackson? Eu fui no Michael. Michael. Olha que faz. Então bora ver. Qual música o pessoal escolheu? Shakira! Por que não? Shakira. E eu para fazer, né? Aqui eu vou soltar os meus cabelos porque, né? Deixa eu deixar o microfone aqui. Já que é para bater cabelo, a gente vai o quê? Soltar os cabelos.